Oi pessoal, eu sou o Herb de Nogueira, sou professor e estou aqui para ir fazer uma indicação de livro. Hoje eu queria indicar para vocês Poesia que Transforma, do Bruno Bessa, poeta cearense, nordestino, nesses tempos que dá orgulho de ser nordestino, né? Fica a dica, pessoal! Apoio Fundação Canudos